Hoje a noite é de Vitor e Léo, aqui na Ópera de Arame, com ingressos esgotados. Vitor, ingressos esgotados, o que isso representa pra vocês aqui em Curitiba? Que não tem mais ingresso pra vender. Como que é o carinho de vocês aqui em Curitiba? O resultado é esse, cara. Eu tô brincando. Na verdade, isso pra gente tem um valor muito grande. Não é um valor que caminha pela vaidade, é um valor que caminha pelo orgulho. A gente se sente orgulhoso de ter um lugar como esse aqui, histórico, de estar numa cidade com o calão de Curitiba, onde a gente frequenta tantos anos, de completar uma década de trabalho nacional e de chegar aqui e encontrar casa lotada. Isso significa que as pessoas continuam nos ouvindo, continuam entendendo nosso trabalho e a gente fica incentivado a dar continuidade a isso e fazer com que em próximos anos aconteça a mesma coisa. Casa sempre cheia e retorno a Curitiba constante. Bom, ingresso esgotado a gente já diz que o povo gosta, mas Curitiba tem aquela fama de ser uma cidade mais roqueira, conservadora. Como que vocês enxergam isso? Olha, a gente vem aqui há quase dez anos, todos os anos. Eu acho que o nosso trabalho também, ele fala por si. Nós não encontramos nenhum problema nem em Curitiba, onde diziam isso, e nem no Rio de Janeiro, onde diziam a mesma coisa. Nós sempre tivemos público em todas as regiões desse país e acredito que a música é que fala por nós, num sentido universal, num sentido em que seja possível de uma criança, de um kid poder ouvir sem nenhum problema, até uma pessoa mais experiente e madura entrar na profundidade daquilo que a gente faz. Então, pra nós, Curitiba é uma outra casa e é um lugar que a gente simplesmente ama estar. Muito tempo de carreira, Léo, eu queria saber o seguinte. Qual é a música que, se vocês não tocarem, vocês apanham na saída do show? Pai, tem tantas, cara. Que bom que tem muitas, né? Mas desde o início, desde quando a gente aparecer pro mercado, a nível nacional, a cada ano que passa, a gente tem algumas canções que o povo elege, que ficam, né? Então, Vida Boa, Deus é no Sertão, Fada, Amigo Apaixonado, Borboletas, Tem Que Ser Você. Enfim, são canções que a gente subir no palco e não cantar, a gente vai tomar laranja. Uma pergunta que muita gente quis que a gente fizesse é o seguinte, The Voice Kids tá aí, quem que manda mais nas escolhas ali dos artistas ou há um consenso entre vocês dois? Quem que pode me dizer sobre isso? Há um consenso. É nítido que há um consenso, porque se não houvesse, não teria como, né? São duas cadeiras, mas é um giro só. Eu acho que nós dois, apesar de sermos muito distintos em diversos quesitos, nós também nos respeitamos muito. Isso vem do nosso amor, um pelo outro, de irmão mesmo. Eu acho que é isso que nos manteve a chegar a 24 anos de carreira. E acho que aquela cadeira ali apareceu na hora certa, talvez se fosse uns anos atrás tivéssemos mais dificuldade. Mas hoje não. Hoje os nossos ouvidos também acusam as mesmas coisas. Ah, esse candidato é uma criança, mas ela está em formação, então ela precisa entender em que ela precisa melhorar. E aí a gente tá ali pra isso, pra somar, pra aprender com elas, mas também pra poder passar o que a gente aprendeu. Nós dois temos isso. Quando um levanta a mão com a intenção de virar, o outro já sabe porquê e concorda. E quando a gente não faz menção de virar, às vezes faz uma brincadeira, faz uma firula. Mas a opinião é sempre, tem sido a mesma e isso é muito sadio. Pra gente finalizar, então, pedir pra vocês mandar um abraço pros leitores do Paraná Online e da Tribuna do Paraná. Pô, super abraço, pessoal da Tribuna do Paraná. Vocês são incríveis. Uma honra estar aqui em Curitiba. Saúde, paz e felicidade. Dos nossos lábios todas as palavras nada dizem. Aos nossos olhos tudo o que já fiz foi exigido. É tudo que eu me amo. Mas nada é normal.